Oi, pessoal! O vídeo de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a minha maneira de glamorizar o aparelho adjetivo em um plástico coclear. Eu não lembro quando foi que isso começou na minha vida, mas eu simplesmente adoro. O meu implante é preto e eu acho que o implante preto, para mim, que sou uma pessoa muito onça, muito bicho, muito brilho, muito dourado, é uma coisa muito básica. Então, é óbvio que eu adoro e busco sempre um jeitinho novo de dar uma glamorizada no meu implante. E como ele tem relativamente bastante espaço para colocar adesivo, pedrinha e outras coisas, eu uso e abuso disso. E foi engraçado que eu encontrei uma moça no Cochlear Day e ela falou para mim assim, nossa, que pobreza esses adesivos no seu implante, cadê aquela capinha maravilhosa de cristais baróvis que eu deixei em casa. E ali eu vi que as pessoas realmente pensam em mim, em função dessa mania que eu tenho de empiriquitar o meu implante no meu aparelho. Então, eu vou mostrar os três principais jeitos que eu uso para fazer isso. O primeiro jeito, obviamente, são as capinhas. O meu implante é um núcleo 6, então eu tenho dois tamanhos da capinha para ele. A mais linda que eu tenho, que eu amo, que se eu pudesse eu teria uma de cada cor, mas infelizmente custo uns 250 anos, então eu não estou podendo. É essa aqui. Olha só. Ela é grande para usar com a bateria recarregável grande. Cinza e cravejada de cristais baróvis. Olha que bafônica. Depois, também para bateria grande, eu tenho essa daqui. Essa daqui foi em Dubai que eu consegui comer ela. Essa aqui, acho que bichos são coisas básicas na vida de mulheres que curtem bichos. E amo zebra, então óbvio que eu ia ter essa capinha aqui. Essa é para bateria recarregável pequena. E a minha top master favorita é logicamente envolve onça. É essa daqui, que eu comprei em Belém do Paral. Olha só. Quando eu fui lançar o livro lá. A segunda técnica que eu uso para empeniquetar o meu implante são os chamados Ear Cuffs, que eles não são invasivos porque eu não preciso colar e nem pregar nada no implante para dar um chanel. O que são os Ear Cuffs? Não, mas são do que um brinco que faz o contorno da orelha. E eu costumo comprar numa marca brasileira que chama Maria Dolores. Eles fazem maravilhas. Faça de preço, varia muito. Começa, eu acho que R$250,00 e vai até. Os três que eu tenho, que na minha opinião, parecem joias, estão maravilhosos. Olha esse aqui, gente. Você coloca aqui e fica com essa franja dourada, poderosa. Ai, eu acho o máximo. Esse aqui parece um, sei lá, uma obra de arte. Olha isso, gente. E tem o das pérolas também, que vocês estão acostumados a me ver em várias fotos de divulgação e eu uso esse daqui, ó. Tão vendo? Ai, eu acho sensacional. Lógico, como boa perua a pessoa, né? Mas assim, o meu erro foi que eu não perguntei para qual orelha eles eram. Eles eram todos para a orelha esquerda, na qual eu ainda uso o aparelho. Mas como muito em breve eu vou fazer o meu implante na orelha esquerda, eu vou finalmente poder usar o meu implante junto com a minha pequena e humilde coleção de Air Cuffs. Se alguém souber onde eu posso comprar esse tipo de coisa aqui no Brasil, me fala, por favor. O terceiro jeito é o mais econômico, democrático e divertido de todos, porque são os adesivos que a gente cola no implante, de acordo com o humor do dia, de acordo com a homenagem que a gente quer prestar no dia. Eu tenho uma coleçãozinha pequena, eu compro em papelarias e sempre que eu vejo uma papelaria nova eu entro e dou uma busca. Geralmente tem o azar, porque eles têm mania de vender só adesivos bem grandes que não cabem no implante. Então não é muito comum nem muito fácil achar adesivinha pequena que eu possa personalizar o meu. Então eu tenho de Londres, tenho de bichinhos, Hello Kitty, tenho de estrelinhas de todos os tamanhos. E isso aqui que eu gostei esses dias que é um adesivo cheio de pérolas. Tem que recortar ele no formato do implante colado. Eu adoro, inclusive acabei de perceber que perdi o mundo e coelhinhos que é o que eu estou usando agora. É fácil de personalizar, é fácil de usar, não machuca o implante, não arranha, não tem problema com cola. Eu pessoalmente tenho medo de colocar qualquer tipo de cola no implante, eu evito. A única que eu tenho coragem mesmo é a dos adesivos, que nunca tive problema nenhum. Gente, é assim que eu dou uma glamourizada e torno meu implante coquelar uma coisa mais fashion, mais divertida. Por que eu sou a favor disso? Porque eu acho assim, o implante é uma extensão de nós. A gente que usa ouve com ele, ama ouvir com ele, acaba que ele é uma parte da gente. Eu acordo, escovo meu dente, ajeito meu rosto, põe meu brinco, põe meu implante. Por que não deixar esse implante lindo, maravilhoso, bafônico, dourado, prateado, com monça, sabe? Eu acho muito legal esse lance da gente personalizar uma coisa tão nossa, que através dessa coisa a gente seja capaz de mostrar um pouquinho da nossa personalidade. E eu, como sou uma pessoa nada básica, amante de bichos, como vocês podem ver, eu estou sempre com bichos, aqui são tigres, aqui é onça e tal. Se eu pudesse, minha casa seria toda de onça. Eu gosto disso, eu me divirto com isso, eu acho bonito, eu vejo muita criança olhando para mim na sonora e falando Mãe, eu quero um adesivo igual dela, eu quero meu implante igual dela. Depois as mães me escrevem perguntando como que eu fiz, onde é que eu comprei. Então, se alguém tiver alguma dica nova de como personalizar, glamourizar e bafonificar o seu implante, divide com a gente, eu acho isso o máximo, eu sou fã, sabe? Entusiasta total. Agora que vou ter dois implantes, eu acho que vou ter que fazer, vou me divertir muito mais. Vai ser um de onça, um de zebra, um dourado, um prateado, um preto e um branco, sei lá como é que vai ser. Mas vai ser mais um para me dar prazer de personalizar ele. E vocês, gostam de glamourizar o implante? As gurias, né? Porque eu não conheço nenhum buri até hoje que glamourizasse o próprio implante. Beijo, gente! Beijo, gente!